Llegastei a casa outra vez Já a primavera se nos foi Te volviste a caer Eu te volví a tener E aqui estou outra vez Não me vou, eu não me vou Não estou em discussão Em coração desta habitação Talvez habrá alguém mais Mas antes disso Eu vou cuidar Tanto de tus labios Em aquel lugar Se solia andar O que nunca foi Em aquel café Tan triste depois Tan triste depois Eu vou cuidar Em terra Em terra Em terra Em terra Em terra Não me vou Eu não me vou Não estou em discussão Em coração desta habitação Talvez Talvez Habrá Alguien mais Mas 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 Eu vou Mas Mas Aqueza Cadê Esa Mas Não Seis Mas Mas coisas Ser Legenda Adriana Zanotto